Boa sorte seguindo com o nosso helicóptero Viva Sorte, só que antes dele vídeos, vídeos de vocês que felizmente estão enviando pra gente. Só dá um pisca no helicóptero porque a cauda de polpa ali, tá interessante pra caramba, a câmera de polpa, tá mostrando pra você a câmera que fica perto ali do rotor de cauda, a câmera de cauda, ela mostra muito bem a nossa aeronave e a frente, lá na proa, ó, impressionante, aquela nuvem carregadíssima. Agora sim, vamos voltar os vídeos, pode ser ou na tela dividida ou em tela cheia. Vamos ouvir o que os nossos telespectadores, vocês, amigos e amigas, estão dizendo aí nesses vídeos todos. Região, aqui na ZL, tá chovendo pra caramba, na Zona Norte, da mesma forma, há pouco, garrafa, antes do recado que eu te dei aí, diz que toda a cidade de São Paulo, nesse momento, está em estado de atenção, algo inevitável, né? Áudio aberto do vídeo, vamos lá, dos vídeos. Nossa, que vento, hein? Confirmando, garrafa, toda a cidade de São Paulo em estado de atenção, você confirma isso? Permanece, toda a cidade de São Paulo em estado de atenção, então, generalizada a chuva em São Paulo e o Campo de Marte também avisa que foi fechado para pousos e decolagens, Joel. Vixe, o teto tá começando a ficar complicado, hein? Essa nuvem do canto esquerdo é algo impressionante. Tô vendo aqui pela reação dos meus amigos, reações dos meus amigos aqui que estão no estúdio comigo, é impressionante mesmo. Se essa água toda que tá acumulada nessa nuvem gigante cair, puxa vida, espero que caia ao longo da noite inteira, noite e madrugada. Se cair de uma vez, pode dar problema, pode dar boró, pode dar confusão. E já temos aí, infelizmente, quedas de árvores também. Mais um vídeo chegando no canto esquerdo. Esse não, deve ser Motolink. Nossa equipe de Motolink que resolveu parar para não correr nenhum tipo de risco. Olha ali o rapaz, olha o glicério, atravessando a rua ali, correndo e tal, e as poças começam a confundir, confundir não, a prejudicar e muito o retorno do cidadão paulistano para casa, né? Olha essa enxurrada aí também, imagine você ter que passar por essas localidades. São aquelas imagens, infelizmente, recorrentes, né? Quando chove pra caramba aqui em São Paulo, não tem como esperar outra coisa. Já pode ter certeza que já deve haver pontos de alagamento. Em algumas localidades já devemos ter pontos de alagamento. O site da CET está fora do ar, pra gente passar informação de congestionamento e coisas ligadas a isso. Mas pode ter certeza que o CGE não. E lá no CGE já deve ter indicação, talvez, de pontos intransitáveis. A água jorrando aí, ó, ali de cima do viaduto e caindo com tudo, porque o que não falta hoje, nesta quarta-feira, meio de semana aqui em São Paulo, é água.